Bom, fiquei muito feliz já pela Poli. Minha corrida foi de ser o mais rápido possível todas as voltas para cada vez e ir abrindo um pouco. Basicamente, passa toda a estratégia antes da corrida com a equipe, né? Então, mesmo lutando esse rádio, eu sabia o que fazer, sabia minha estratégia de push, que é o principal, acredito, do rádio. Talvez algumas informações que eu podia acrescentar não tive, mas, sorte que deu tudo certo. E foi o que aconteceu, consegui largar bem. E, bom, como tu falou da fumaça, graças a Deus não deu nada mais perigoso. Até me falaram que tinha fogo, não tinha visto nada. Bom, a fumaça era mais na saída da curva e, sorte de mim, que eu não entrava tanto para dentro do carro. Mas, atrapalhava um pouco no pneu, acho que algum líquido está vazando. Então, todas as curvas direitas do meu carro saíam de traseira, mas, consegui ir administrando bem, fazer mais calmos as curvas. Me ajudou aquela vantagem que eu criei em outros trechos da pista, mas eu tenho a agradecer a minha equipe que fez um belo trabalho agora, focar agora nessa noite para descobrir qual é esse problema. E amanhã, eu resolvi. sempre é bom começar o ano com o pé-direito. Ah, um fim de semana quase perfeito, né? A gente já vinha de uma vitória no ano passado, última prova. Então, eu já estou, vamos dizer assim, familiarizado com a pista e com o carro também, desde o ano passado, já aprendendo com esse carro. Então, esse ano, vamos brigar pelo campeonato geral. Uma pena que deu esse problema na saída do boxe, mas mostrou que a gente está muito rápido no fim de semana inteirinho. Deu algum problema no arranque do carro, ou de bateria, que o carro não ligou. E quando a gente tentou empurrar para pegar, deu boxe fechado bem na hora, não deu tempo nem de sair do boxe. Então, uma pena, tive um colar do boxe, depois deu a bandeira vermelha, encostando no pilotão, mas naquela briga de posições, a gente acaba perdendo tempo, né? Então, os dois primeiros acabaram abrindo, mas feliz demais que o final da prova está chegando neles. Acho que tivesse mais umas 10 voltinhas ali, dar um obrigado pela liderança. E estou muito feliz com a minha equipe, obrigado pelo trabalho que vocês fizeram, tenho a agradecer aos patrocinadores que estão comigo também esse ano. Com certeza, agora, vamos consertar esses erros dessa etapa para na próxima virem mais fortes. É um peso que sai das minhas costas, que só vai me ajudar para o resto do campeonato, e depois de bater tantas vezes na porta, fica aquele gostinho que finalmente consegui satisfazer. Foi uma coisa difícil, largando de sexto, a gente sabia que a gente conseguia ganhar algumas posições. Do momento que a gente chegou em P1, a gente tinha o Matias de Vale, estava extremamente rápido, ele economizou um pouquinho de final na corrida hoje, na primeira corrida. Então, foi algo de um sufoco, tentar manter, manter a descança, mas no final deu tudo certo, eu estou muito feliz. A gente chegou aqui mais forte do que ano passado, obviamente. Quando a experiência a gente já está, tudo vem melhor, tudo vem mais fácil. Então, depois de um vacilo na primeira corrida ontem, recuperando para um pódio, é a mesma coisa hoje. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com a vitória e saindo vice-lívia do campeonato. E aí